Desembucha que tá no ar! Desembucha que tá no ar? Olha a minha cara de seriedade lá, ó! Eu tô vendo só a cara de seriedade! Sério! Essa cara de boi lambeu! Cara de vaca foi pro brejo! Cara de cavalo marimbondo! Não existe cavalo marimbondo, não! Não existe cavalo, cavalo! Uma vez você falou, tá gravado no vídeo Que foi pro youtube há mais de um ano Você falou cavalo marimbondo! Cavalo marimbondo? Não falei, não falei! Marimbondo cavalo! Não falei nada de cavalo marimbondo! Alguma coisa relacionada com marimbondo que você falou Cachorro marimbondo? Cachorro marimbondo? Marimbondo cavalo! Não existe cachorro marimbondo, nem cavalo marimbondo! É o tipo de marimbondo que você falou que existe Que eu nunca tinha ouvido falar! Ah! Lembrei! Cavalo marimbondo cachorro marimbondo Marimbondo cavalo! Marimbondo cavalo! Então, existe marimbondo cavalo? Existe marimbondo cavalo! Eu já falei que existe! Eu já escutei! Eu já ouvi dizer que existe marimbondo cavalo! E você? Mas cavalo marimbondo não me ouvi falar não! Você andou de marimbondo cavalo alguma vez? Você já andou? Não! Quem tá falando que existe é você! Pois é! Deve ter nada de marimbondo cavalo! Pois é! Você já andou de marimbondo cavalo! Esse marimbondo que te mordeu? Que te deu essas ideias? Tomara que não me morda! Mordeu não! Não! Senão a vaca vai pro brejo! A cobra fuma e os caras vai abraçar! 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 Pastar! 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 A vaca vai pro brejo! Mas vai pastar também! Que isso aí daí? Eu vim daí! Você vai pra brejo! Vai lá! Você tá preocupado dela ir sozinha? Não! Deixa a vaca ir sozinha pra lá! Eu tô muito bem assim sobrinho! Eu não quis dizer nada disso não rapaz! Você tá mal intencionado! Eu e... Com a vaca? Deixa a vaca ir sozinha pra lá! E não regula da cabeça não! Eu tô... Aí é melhor cala a boca! É melhor cala a boca! Não! Mas você não vai ter seundar! Não! Ó! Melhor mudar de assunto! Deixa a vaca... Deixa a vaca quietinha ao lado dela! No tanto pro brejo! O nosso assunto é cavalo e marimbão... É... Marimbão do cavalo! Nem sabe! Pra que é cavalo e marimbão do cavalo! Mas ia falar de outro assunto! Qual a diferença do marimbão do cavalo? Acabou que você saiu aí com marimbão do cavalo! Marimbão do cavalo! Você saiu aí com marimbão do cavalo! E aí com marimbão do cavalo a gente... Continuou! E tá até agora! Tá! O que que... A diferença do cavalo com marimbão do cavalo com marimbão do cavalo? Diz... O marimbão do cavalo é maior! O marimbão do cavalo é maior! O marimbão é maior! Grandão! Porque se ele chama marimbão do cavalo é porque é grande! O cavalo de mimbão! O cavalo de mimbão! O cavalo de mimbão! Grandão! Pois é! Grandão! Se der uma mordida então sai de baixo! É uma aquela dentada! Hã? Dentada? Dentada! O marimbão do cavalo não tem dente! Não tem! Ah! Você já ouviu a boca de mimbão ver se ele... Eu decordei! Mas eu sei que ele tem uma ferroada! Opa! Você sabe cada uma! Eu não sei! Você me olha se cada uma! Não! A cobra dá uma dentada! Não! Mas você já abriu a boca na cobra também pra ver se na cobra tem dente! Ela tem duas presas que ficam presas na boca! Não! Cobra tem dente sim! Tem duas presas que tem dente! Lembrei! E se a vaca te der uma mordida de uma dentada? Não! Vaca não morde de ninguém! A chifrada! Então! O chifre dela é mais perigoso do que a boca! Daqui a pouco você vai falar que ela tem um chifre em cima da cabeça! Todo mundo já sabe! Mas você vai falar que ela tem um chifre em cima da cabeça! Ela tem um chifre em cima da cabeça! Só que ela não tem chifre! Ela tem chifre na cabeça! Tem dente na boca! Todo mundo sabe! E tem olho na cara! Todo mundo sabe também! Mas! Tem boca pra baixo! A boca dela é pra baixo! Assim ó! A boca tinha que ser na frente! A boca é pra baixo! A vaca quer dizer na vaca! Do boi também! Porque vaca, boi e cavalo tem a boca igual! Não! Boi e vaca! Não! Boi e vaca! A palestra me desconforto! O goroto toda! Senta aqui no seu lugar, rapaz! Boi e vaca! Existe boi e vaca? Não existe boi e vaca! Não! É o que você tava fazendo lá! Tá dando uma fumação na vagina! Tá no ar! LILUSCA CATCHE! Estamos no lar! LILUSCA CATCHE! LILUSCA CATCHE! LILUSCA GATCHE! Agradecemos! Agradecemos! LILUSCA! E você? Sai assim! Me deixa pra mim sozinho! É MIM! Deixa não! Não! Para de mim! Corrigir rapaz! É MIM! É MIM! É MIM! Corrigir! Então vai falando sobre o cavalo marimbona! Não! Agora chega de cavalo! Cavalo! 3! Cavalo! É cavalo! Cavalo é cavalo! Cavalo é cavalo mesmo! Cavalo vai ser o que? Cavalo é porco? Não! Rapaz! Eu quero falar que cavalo é égua! Cavalo! 2 reais! Deixa eu te ver! Égua! É a companheira! A companheira do cavalo! Mas po tem se sai para quem saibam! Vai é a marimbona! Cavalo é o que? Marimbona é égua! Marimbona é égua! Marimbona é égua! Não existe! Marimbona é égua não! Não! Não existe! Summa! Marimbona é égua! Marimbona é加al! Car skating! Existe equipa para carregais! 금strendas! Caça é! Mas você? Vê isso aí! Você já viu cavalo casar? 하루! Tá. Car鍛 te straw! commander no Row! Marimbona é corrigir! Cardinal!!! paid f promisee que é carrega! Ah, e eles casam, ué? Sei lá. Eles casam, não? Eu nunca vi um cavalo vestir de... uma égua vestir de noiva. Nós estamos falando de égua, já falou de mim. De cavalo! Oi, ou de vaca? Cavalo tem égua! Cavalo tem égua? Você tá falando em cavalo casa? Ué! Égua não viu a égua entrar de noiva na igreja. Mas e os marimbondos se casam? Os marimbondos nunca vi um marimbondo entrar no cartório também pra casar. Mas o fato de você nunca ter visto, não significa que nunca casou? Mas não casa! Significa que você não viu? O moço que foi lá no casamento de... Daqui que não caso, daqui que não caso, você vai querer que... Mucado? Mucado! Daqui que mucado? Mucado! Você vai querer que a casa de cachorro casco, né? Vai entrar que é tanto bicho! Tudo cheio de paletória, de gravada, de... né? Parece até desenho animado! É! Sei lá, mas o bicho que vão dos marimbondos é gente ou é marimbondo? Não sei se é eu! Você que sabe! Você que entende casamento de bicho! Ah, sim! Ai ai ai! Você não tá propagando de Pepsi Cola aí no vídeo! Ah! Você que tá abrindo essa boca! Sua! Ninguém sabe que eu tô bebendo Pepsi Cola, menino! Ah! Então tá bom! Menos mal! Pelo menos ninguém sabe! Pish! Tirou a de minha... Tirou a de minha Pepsi! Então tá bom! É! Ó! Já que... Cavalo! Não se casa? Então... Então vem ao vídeo! Já ouvi! Já ouvi! Eu só vai... Vai rir da sua cara, rapaz! Cavalo não casa, não! É! Eu não sei se eu falo que você tem uma cara de cavala ou cara de marimbonda! Ah! Você é uma tia peça! Vou ter cara de cavala! Eu não disse que você tem! Eu falei que eu não sei se eu falo! Mas eu não tenho cara de nada, não! Eu tenho cara de brusolina! Ah! Alguém já te falou que você tem uma cara de marimbonda? Você... Você aqui já falou que eu tenho cara de brusolina! Ah! Então! Mas você é brusolina! Gente, agradecemos! Oi, gente! Agradecemos... ... ...